...posicionais, porque está aqui a meia-bola de metida. Que grande passa de grauitos para João Mário, é uma assistência para o golo! Aos 18 da partida, o primeiro para o Futebol Clube do Porto. Tempo certo para atacar aquela bola, apanhou o guardião do Al Nasser em contrapé e faz o 1-0 para o Futebol Clube do Porto. Ele há dias tinha falado dessa possibilidade de se estrear a marcar no Dragão perante os adeptos, pois aí está a porta aberta para isso, até com êxito total para o Espanhol, ainda que num jogo amigo. Novo Gonçalo, agora mais uma oferta lá na frente, era Ivan Reimer, quem se tentava meter também no último terço. Gonçalo Borges, Zé Pedro. Bola vai circulando entre os jogadores do Futebol Clube do Porto, boas chances para os portistas. E está, mais um golo, mais um Espanhol, este é para Ivan Reimer. Volta a sorrir na direcção das bancadas azuis e brancas, ele que assinou o 2-0 do Porto nesta tarde de futebol. É um pequeno de nada, não é, para os jogadores que se querem afirmar. Mas atenção, é mais um grande passo do Namás, é de muita qualidade, aquele toque de calcanhar que o Namás dá. Bom, se quer que isso se apresente... João Mário. Esticou o lançamento precisamente para Grubitsch, um dos mais altos do plantel do futebol, que o Porto jogava ali ao primeiro posto. E agora, o número de teatro no estádio do Dragão, que encaminha Nico Gonzalez para o 2-0. Acaba por passar na zona de ação de Nico Gonzalez, com um desvio ligeiríssimo de cabeça, consegue assinar o 3-0. Apanha ali essa má ligação entre o internacional português Otávio e o internacional saudita. Branca a possibilidade de chegar ao quarto golo em 45 minutos. Gonçalo Borges já marcou. Marca de novo! Na pré-época do futebol, o Clube do Porto, segue-se a Nico Gonzalez, Eden Raime...